Assistir um filme de Walt Disney assim é uma maravilha, né? Ainda mais numa tela grande assim. Quantas polegadas nesse televisor? Essa aí é 51 polegadas. 51 polegadas. Aqui na Planet Electronics eles estão facilitando o pagamento pra você, deixar sua casa mais moderna com produtos de qualidade. Pioneer, Sony, Panasonic, Aiva, tudo em promoção nessa semana em 3 vezes sem juros. Sem juros. Paulinho tá fácil pra comprar, hein? Filmadoras também, lembrando que o seu usado entra como parte de pagamento e vale dinheiro aqui na Planet. Vale dinheiro na Planet. Preço na promoção daquele equipamento que ele já tá mostrando. Esse é um Pioneer pra 25 CDs. 25 CDs, controle remoto total, dois decks, auto-reverso e ele tá saindo R$ 650,00 à vista. Esse é o preço à vista, tá? Pra facilitar, tem um acréscimo nesse equipamento aqui? Pouca coisa, Débora. Pouca coisa, a gente facilita em 3 vezes. Tá certo. Agora você quer comprar uma filmadora? Tem uma boa promoção aqui. A gente tem a partir de R$ 800,00 que seria o modelo que ele vai mostrar agora, tá certo? Isso, seria aquela Sony TR-330 com 0,3 de luxo, controle remoto sem fio. E tem vários outros modelos também a partir de R$ 800,00. Da JVC, da Panasonic. E o seu usado também entra como parte de pagamento. Vale dinheiro. Agora o equipamento da Aiva aqui. Olha só como você pode trocar o seu som, que tá meio... Olha, a Aiva tem a partir de R$ 350,00 com 3 CDs, controle remoto, duplo deck, auto-reverso. Tá fácil ou fácil pra comprar agora, né? Super fácil. Vem pra cá que tem mais, gente. Olha só, videocassete agora da Sony, a gente vai mostrar pra você. 4 cabeças, ele grava e reproduz em Pau MNTSC, dá pra você fazer cópia de fitas. 3 de R$ 130,00. 3 pagamentos de R$ 130,00, muito bom esse preço. E o televisor aqui, a gente vai mostrar o da Zenit, quantas polegadas esse aqui, Pauline? 29 polegadas, com tecla SAP, TV a cabo, 181 canais, eu tô fazendo 3 de R$ 250,00. 3 pagamentos de R$ 250,00 é a promoção dessa semana aqui na Planet Electronics. Venha que você vai fazer a festa e deixar sua casa com produto de qualidade, viu, gente? Promoção vai até quando, Pauline? Vai até domingo. Domingo, segunda sábado, horário das 9 até as 7 da noite, domingo das 10 até as 4 da tarde. Tem um estacionamento aqui do lado da loja, não tem como não vir. Rua Teodoro Sampaio, 966, em Pinheiros, telefone 881-9380, qualidade, olha, televisores de até... Quantas? De até 61 polegadas. Você não vai perder. E a gente monta o home. Monta? Então aproveite.